O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A decisão foi tomada baseada no caso de uma mulher que entrou com uma ação de danos morais e materiais contra o padrasto. Ela alegou ter sido violentada dos 11 aos 14 anos, mas só entrou com o processo de indenização aos 34, quando passou a ter crises de pânico. Após iniciar sessões de terapia, um aldo psicológico confirmou que as crises eram causadas pelas recordações dos abusos. Para entender melhor o impacto dessa decisão, a gente conversa agora com o advogado criminalista Victor Pontes. Bom dia, Victor. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Então, Victor, o que essa decisão representa para as vítimas? O que ela significa? A decisão, o primeiro ponto que é importante ressaltar, é uma decisão precedente, mas que não é de natureza vinculante. Ou seja, os juízes, de primeiro grau, podem decidir de forma diversa. A diferença é que agora, quando chegar lá no STJ, o STJ vai aplicar esse mesmo momento, essa mesma compreensão. Mas, sim, representa um outro marco, um novo marco, que é o direito das vítimas, em razão de um marco temporal, para que a vítima possa tentar obter uma inscrição do seu agressor. Esse marco temporal foi modificado. E, Vitor, com essa decisão do STJ, casos antigos, considerados já prescritos, eles poderão ser reabertos? Isso modifica o que já foi decidido até então? Não. De fato, esse entendimento é realmente um precedente que a quarta turma do STJ estabeleceu, mas vai se aplicar para os casos em curso, ou os casos, os futuros casos. Os casos que, por exemplo, já ocorreram, né, da infância, na adolescência, e a pessoa já constatou que esse fris abuso, que passou três anos, essas pessoas não poderão ingressar com a ação realizatória no ano possível. E, Vitor, qual a importância de uma decisão como essa para essas vítimas, por exemplo? É muito relevante perceber que as instituições, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia, enfim, do Instituto de Justiça, estão preocupadas com o direito das vítimas, sobretudo porque eventuais crimes contra a dignidade sexual da criança, do adolescente, O senhor falou que, em relação a casos prescritos, não interfere tanto, mas casos em andamento, que, por exemplo, estão na primeira ou na segunda ainda, poderia influenciar o entendimento dos juízes que estão avaliando casos como esse no momento? Com certeza. Caso, por exemplo, existisse uma ação em que a vítima está pedindo a indenização ao agressor, e, por exemplo, os juízes decidiram se não conheciam o pedido, porque ele já teria passado o prazo institucional, a partir desse entendimento, a vítima pode, sendo estudiada dentro do prazo, ocorrer, eu vou alegar isso agora, e o que o processo estiver tramitando. Então, se for as coisas em curso, esse precedente pode modificar. Muito obrigada pela sua entrevista, Vitor. Nada, Carla, eu te agradeço. Você conferiu no muíro do dia de hoje uma entrevista com o advogado criminalista Vitor Pontes, que explicou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que modificou o entendimento sobre a prescrição para as denúncias de vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência. Até então, essas vítimas tinham três anos para solicitar a indenização para reparação por danos psicológicos. Agora, essas vítimas têm um prazo de três anos a partir do momento em que tomam consciência dos danos causados. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.